Oi gente, hoje o vídeo vai ser da resenha dessa aquarela que tá aí na frente de vocês, a Léo Léo. Um monte de gente tava querendo que eu fizesse resenha de aquarelas escolares, então cá estamos nós. Essa aquarela eu consegui comprar com o apoio de vocês, eu nem acreditei, quando eu recebi eu fiquei muito feliz. Um inscrito lá do meu canal, na roxinha, me apoiou e eu fiquei muito feliz, porque eu falei ótimo, eu vou conseguir comprar algumas aquarelas escolares pra fazer resenha lá no canal. Então se vocês quiserem ver mais resenhas desse tipo aqui e quiserem e puderem me ajudar, me dar um apoio, tem o link aqui embaixo, tanto da roxinha quanto do link pra vocês realmente, se quiserem novamente, me dar um apoio aqui embaixo, eu vou deixar o link, todos os links complementares sempre deixo aqui embaixo do vídeo. Se vocês quiserem me acompanhar lá na roxinha, fazendo live, estudando aquarela, pintando aquarela, testando esses materiais, tá aqui embaixo. Esse daqui foi uma das aquarelas escolares que eu consegui comprar com o apoio de vocês, eu fiquei muito feliz. E cá estamos nós. A gente vai fazer hoje então a nossa resenha completa dessa aquarela, de todo aquele jeitinho que vocês já conhecem, que eu faço aqui no canal, com vários testes pra gente entender a opacidade da aquarela, a transparência, como que ela tem o degradê, as expansões e tudo mais, tá bom? Se vocês quiserem que eu pinte alguma coisa específica com essa aquarela aqui, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu vou juntando as ideias de vocês pra gente ir fazendo pros vídeos aqui no canal, tá bom? Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar pros seus amigos, e não se esqueça de se inscrever, tem o meu logotipo que fica aqui no cantinho, é só clicar aqui em cima que você já consegue se inscrever. Eu já peguei a minha água limpa, tá aqui no cantinho. Se você não viu o vídeo que eu fiz análise da embalagem com as configurações técnicas, eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo, pra você ver, se vocês têm curiosidade, pra ver o que que tá escrito aqui, o que que tá escrito na frente, como que foi o unboxing. Tô aqui então com alguns papéis, canson von Val, eu tô com esse pincel, que é da Lucas, que veio no meu estojo da Lucas, ele é número 8, eu consigo pegar muito mais tinta e muito mais água, porque o pincel que veio aqui no estojo da Leleu é muito fininho, eu não vou conseguir pegar tinta e nem água o suficiente, então eu também nem vou usar ele. Eu não vou testar o preto e o branco, porque a gente não usa essas cores, são aquarela, só vou usar as outras cores. Como eu tinha mencionado no nosso outro vídeo, as pastilhas da Leleu são completamente porosas, então é aquele tipo de pastilha que você precisa esfregar o pincel, pra conseguir tirar a tinta. E geralmente esfregar o pincel não é lá muito bom, porque isso pode causar muito atrito com as cerdas do pincel e estragar ele mais rápido. Então a gente tá aqui pegando esse rosinha, que a tinta não sai por jeito nenhum, tá saindo muito pouca coisa. O nosso marrom. nosso azul, claro que já chupou a água praticamente. Eita, que eu sujei a folha. O verde. O verde mal saiu. O laranja. O roxo. Enquanto a aquarela tá molhada, ela fica parecendo que é de um jeito, quando ela seca, ela vai parecer de outro jeito, porque isso geralmente é uma das coisinhas que a aquarela pega a gente de surpresa. e esse verde mais clarinho. E esse verde mais clarinho. tão bom. Até mais claro. E não consegui. Até mais. Tchau, tchau. Esse azul nem consegue sair mais para a gente fazer o degradê, por último esse vermelho, meio rosado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e o nosso marrom vou deixar então essa galera secando aqui do lado e a gente vai pro próximo teste quando essa galera toda secar 100% se tiver tudo seco, a gente vai fazer os segundos quadradinhos em cima desses aqui eu vou fazer com a nossa caneta nanquim a nossa linha preta pra depois passar a nossa aquarela em cima e depois ver como ela seca pra ver se ela é opaca ou transparente como tem 10 cores eu preciso de um espaço relativamente bom eu vou deixar então essa nossa linha preta secando 100% porque ela tá meio úmida que eu acabei de fazer e a gente então vai testar a nossa expansão vou colocar água pura aqui no papel esse papel é um papel mão oval e na água pura a gente vai testar a expansão das cores como que a cor pura reage na superfície úmida o zoom da minha câmera já tá no limite eu não consigo aproximar mais que isso então eu vou pegar agora a tinta pura e encostar nessa parte molhada tem uma expansão legal depois que a tinta você coloca na água ela expande e fica bonito mas depois em volta que faz que faz o serrilhado fica bonito depois de serrilhado simplesmente some a tinta fica bem vibrante aqui mas fica cheio de pontinho o que não é pra acontecer seca tudo a gente vai colocar o amarelo agora pegar a tinta bem grossa tem uma expansãozinha razoável não faz nada serrilhado azul tem tímido verde depois que rola a expansão dessas aquarelas dessas tintas eles começam a ficar cheio de granulação cheio de pontinho e automaticamente já fica com um aspecto bem seco o que geralmente as outras aquarelas não tem não costumam ter o roxo ficou bem grossão bem cremoso assim na cor o nosso azul o nosso verde limão o nosso o nosso magenta rosa magenta de impressora de contador e o nosso marrom a gente todas as aquarelas praticamente elas têm serrilhadinho quando elas explodem fica um monte de granulação em volta que são esses pontinhos o laranja também tá o azul clarinho o roxo já tá aparecendo esse azul escuro também tá aparecendo um pouco o magenta já apareceu o marrom ainda não apareceu a gente tá vendo elas molhadas a gente precisa ver como é que elas vão se comportar quando elas estiverem secas eu vou tirar esse acúmulo de água o que tem aqui com o pincel porque senão todas as aquarelas vão acabar vindo aqui para baixo vai juntar e vai fazer uma meloeia e a gente deixa ela secar geralmente é normal que apareça essas granulações mas acontecem com aquarelas estudantes e profissionais como essa aquarela na composição dela que a gente viu no primeiro vídeo não fala se tem corante se tem pigmento não especifica só especifica que tem carbonato de cálcio e goma de pêssego a goma geralmente é o nosso aglutinante esse aqui tem um aglutinante de pêssego e eu particularmente nunca vi nas composições nem vi em outras aquarelas escolares mas quando a nossa aquarela seca ela não fica com esse aspecto seco como está acontecendo com essa aquarela o aspecto seco que eu quero dizer é esse aspecto meio poroso que a própria pastilha da Leoléo já tem de característica do estojinho dela então a gente vai deixar essa galera aqui secando e eu vou fazer aqui as nossas aquarelas na nossa linha preta pra ver a opacidade de cada uma então eu vou aqui colocar o magenta lavo o pincel pegar o marrom o nosso verde limão o azul o nosso azul o nosso roxo eu vou limpar o laranja que cai um pedaço do azul aqui isso pode influenciar, já está limpinho o nosso azul o nosso azul mais claro o amarelo e o vermelho e aí a gente vai deixar essa galerinha aqui secar pra ver como que todos eles vão se comportar secos e a gente identificar quem que é transparente quem que é o pato a gente vai fazer o nosso segundo quadradinho que já secou aqui enquanto a nossa aquarela seca aqui a gente vai testar fazer as misturas das cores seguindo a teoria das cores da roda cromática vamos ver se as cores da nossa pastilha consegue realmente criar as cores secundárias as cores terciárias dentro da teoria das cores então eu vou usar o nosso próprio godê pra fazer essas misturas e eu vou trocar a nossa água porque ela está completamente suja eu preciso da água limpa pra conseguir fazer a mistura das cores direito eu já peguei a nossa água limpa e vamos misturar aqui o magenta que é o lico rosa que tem aqui apesar que é rosa demais aqui mas né com amarelo pra dar o nosso vermelho vamos ver se vai dar pegar o amarelo pelo menos bastante que eu consegui aqui e misturar o nosso rosa tem tanto branco que acaba nem sendo muito o magenta que deu um alaranjado meio coral não deu muito bem o nosso pão avermelhado né porque o magenta é a cor primária o amarelo e o azul ciano e não o vermelho em si vamos pegar então o nosso azul clarinho e misturar agora com o amarelo e misturar agora com o amarelo pra dar o tom de verde bom pelo menos o verde deu né ainda bem que é tipo o nosso verde limão ali embaixo eu vou testar com outro tom de azul pra ver se vai mudar muita coisa amarelo de novo amarelo de novo e deu um verde um pouquinho mais escuro não chega a ser muito perto desse mas pelo menos saiu agora eu vou misturar o magenta esse rosa aqui com o azul pra ver se ele vai dar violeta pegar o azul clarinho ele deu um lilás enquanto as cores estão molhadas estão úmidas e não secaram as cores ainda estão muito bem misturadas acontece que em algumas cores escolares depois que vai secando as cores começam a voltar ao que era antes ou seja as cores vão se separando então eu vou deixar esse tempo dela secando aqui pra ver se isso acontece com essa aquarela também eu vou de novo pegar o nosso magenta e misturar com o azul escuro pra ver que tom de roxo que ele dá ele deu um arrocheado mais azulado vou colocar mais magenta pegar até esse magenta que caiu aqui fora que vazou então eu misturei o magenta e o azul escuro lá deu um leve arrocheado mas já tá voltando pra ficar azul eu vou então pegar o nosso vermelho e misturar o amarelo pra ver que tom de laranja que ele vai me dar não chega a ser próximo desse laranja que tá aí misturar misturar o vermelho com o nosso azul pra ver se ele vai dar um violeta geralmente dá um roxo meio diferente deu uma cor que não era pra ser não deu violeta mas deu um vermelho rosado que tá uma cor bem feia eu vou tentar de novo vermelho só que com outro tom de azul e novamente não deu violeta deu um tom estranho tem muito é muito opaco tem muito branco nessa composição aqui não tá dando as cores que deveriam dar na teoria das cores e isso acontece muito quando os vermelhos ou os magentas não são as cores realmente ideais pra fazer mistura de cores não é o tom exatamente certo que a gente usa e aí o tom de roxo nunca dá certo mas sempre é o mesmo problema nas cores então tá eu fiz vermelho com amarelo e laranja vermelho com azul deu isso o que mais? acho que era só né o roxo não dá roxo mesmo dá um tom bem diferente geralmente quando a gente mistura vermelho com vermelho com preto costuma dar marrom será que vai dar marrom? apesar que a gente não usa esse tom na aquarela nem o marrom deu deu um vinho é deu um tom próximo ali do marrom mas nem chega a ser tanto o próprio marrom aqui o marrom deles é uma cor meio acinzentada e meio estranho enfim a teoria das cores aqui com essa aquarela não é lá muito boa não esse tom de verde já está principalmente separando aqui as camadas nem tá 100% seco mas tá a camada amarela que tá mais separada desse tom mais verdeado aqui nessa aquarela eu acho que na câmera não sei se vai dar pra ver mas vou deixar secar tem um pedaço da cor que tá cheio de pontinho aqui e o fundo tá esverdeado então a cor aqui tá começando a dar uma separada esse tom de roxo já também tá separando tem uma camada que tá mais seca aqui que tá cheia de pontinho tem umas ramificações tá começando a separar as cores aqui nessa cor esse daqui já tá secando também tem uma cutucada tá cheio de pontinho ali então muito provável vai acontecer isso com boa parte das cores porque a composição da tinta é a mesma fica esse cheio de pontinhos né fica aquela granulação que apareceu quando a gente colocou a tinta pra expandir e quando a nossa aquarela é mais porosa é mais areienta isso geralmente realmente acontece nas aquarelas escolares como já aconteceu em outras aquarelas que eu fiz resenha aqui pelo canal só vocês darem uma fuçada aí depois eu vou então tentar dar uma limpada nesse estojo e a gente vai tentar fazer os nossos terceiros quadradinhos que já secaram ali e eu vou trocar essa água porque tá muito suja então vamos lá com os nossos estudos secos eu tive até que diminuir a luz e o ISO da câmera porque as cores estão tão apagadas mesmo com a minha iluminação aqui na esquerda que é isso ela nem é tão vibrante o suficiente pra aparecer mesmo com a luz e o ISO da câmera forte eu tive que apagar né dar uma desligada enfim esse aqui são as aquarelas secas super apagadas mal tiveram um degradê de cor tem tinha cores que super apagaram o amarelo foi um caso que não tem degradê o azul morreu ali mesmo e o vermelho a mesma coisa e o degradê dessas a nossa aquarela da Leo Leo é inexistente porque ou ela fica manchada ou ela fica manchada fica muito manchada não existe um degradê mais claro que isso fica bem marcado e bem manchado por mais que você use água pura pra dar uma puxada né e puxar a tinta de uma maneira igual não adianta fica bem manchada esse aqui é o degradê no papel monval o nosso estudo de expansão por algum milagre mesmo após seca ela teve uma certa saturaçãozinha que manteve mas boa parte delas ficaram bem apagadas essa aqui foi a primeira que mostrou uma certa granulação ela expandiu bonito vocês virem na hora acontecendo depois teve a ramificação que geralmente acontece nas aquarelas quando tem expansão e depois ela simplesmente deu uma craquelada ficou cheia de pontinho e ficou cheia de ranhura ali em volta no tom de vermelhado nas outras cores isso aconteceu bem levemente ou foi aqui no roxo uns tonzinhos do azul e um pouco até do rosa e nas outras foi mais sutil essa marca né vou tentar aproximar agora dá pra ver melhor o que aconteceu aqui no avermelhado ficou bem marcado bem machucado alterando um pouco a luz pra ver se isso influencia no tom amarelado no roxo ali também aconteceu isso e nesses outros tons ele fica levemente assim saturado mas é bem apagado e o nosso teste aqui da linha preta nenhum se salvou todos eles são opacos porque todos eles literalmente cobre a nossa faixa preta se eu conseguir aproximar mais todas elas tem essa areia é uma tinta bem areienta ela já é porosa na pastilha dela mas ela é bem areienta e dá pra ver esses pontinhos de areia por essas aquarelas secas aí em cima dessa nossa linha preta quando você passa o dedo em cima da pastilha sai aquela areia colorida inclusive saiu vocês viram aí no começo da resenha essa aquarela aqui tá muito difícil de defender tem outras aquarelas escolares que eu realmente indico fortemente do que essa leoléo essa leoléo tá impossível aquarelar com ela então se vocês querem por mais que seja uma aquarela escolar pra estudar um pouquinho de aquarela fazer umas pinturinhas não pega essa leoléo não porque sem condições agora eu vou mostrar o estudo da transparência dos quadradinhos todos os quadrados nenhum se salvaram nenhum é transparente todas as pinturas ficam super manchadas fica muito feia a pintura você tenta dissolver ali com água puxar com água né fazer tudo que a gente faz normalmente na aquarela mas a composição dessa aquarela não ajuda fica real tudo manchado os quadradinhos sobrepostos a gente não enxerga transparência sobreposta fica tudo manchado não tem o que falar aqui você não enxerga o quadrado de trás nem o segundo e nem o de cima e nem uma adição de camadas transparentes dos próprios quadrados sobrepostos porque não existe se tem você enxerga muito pouco mas você não enxerga 100% transparência porque esse negócio é completamente opaco o verde simplesmente o terceiro quadradinho que sumiu o rosa muito menos só tá manchado o roxo mais ainda o laranja você até enxerga mas não é 100% então ainda é opaco esse tom de esverdeado também é a mesma coisa e assim para todas as outras inclusive se eu passar o dedo em cima vocês vão escutar um barulho meio rosco meio opaco meio atrito o que geralmente as outras aquarelas não tem geralmente quando você passa o dedo no papel e tem uma aquarela que ela é meio esfarelenta geralmente costuma fazer esse tipo de barulho se você passa a mão em outras aquarelas sejam elas escolares ou estudantis elas não costumam fazer esse tipo de barulho porque a aquarela em si ela tem uma textura mais esfarelenta porque ela é bem opaca ela não tem uma saturação forte ela é bem fraquinha é bem apagada imagina assim então se vocês usarem colocar mais branco nessa aquarela ela vai apagar mais ainda vai perder mais ainda a saturação não vai conseguir realmente mesmo fazer transparência porque quando você coloca branco você transforma ela na irmã dela que é o guache você perde completamente opacidade que é o que o guache faz por isso que eu falo que algumas aquarelas escolares parecem guache por causa disso inclusive tem um vídeo que eu falo do porquê que eu falo que aquarelas escolares são guache vou deixar aqui em cima e aqui embaixo tá bom enfim essa aqui é a nossa resenha da Leolé eu vou pegar aqui o nosso estojo mostrar as cores como é que elas estão aqui no estojo essa aquarela aqui no meu dedo que era o roxo que a gente misturou com rosa ele já tá super areiento ali dá pra ver uns pontinhos que já estão se separando essa aqui também é a mesma coisa quando eu passei o pincel esse tom alaranjado que ficou mais amarelado tá mais ou menos esse verde aqui ainda tá meio úmido ali ó mas ele eu achei que a minha câmera não vai conseguir pegar com nitidez essa parte não sei se é coisa da luz enfim ela não tá literalmente misturada o suficiente tipo eu misturei o suficiente mas com o tempo ela começa a soltar então tá cheio de pontinho na superfície ali da água dela não vai eu a mexi ali no foco mas eu acho que aqui ó mexendo talvez tem uma superfície ali mais clarinha tá cheio com os pontinhos aqui e é mais ou menos a característica dessa aquarela quando ela vai secando aqui essa aqui aparece tá cheio de pontinho separado ali que tá se mexendo na parte que tá úmida e a aquarela começa simplesmente a meio que soltar o que a gente misturou aqui principalmente olha ali ó tão arrochado aí dessa parte seca aqui do meio aqui onde tá meu dedo é o pó que grudou que secou e aqui do lado é onde tá os pontinhos que não conseguiram se dissolver o suficiente aqui no canto também tá cheio de pontinho de tinta que já soltou da mistura então é essa gororoba aí que fica esse negócio meio seco meio molhado e aqui nesse vinho amarronzado também ali é isso fica tudo olha ali ó nossa soltou mais ainda tá cheio de pontinho a granulação tá bem mais solta é aquele pó que não misturou e tipo se misturou ele fica um pouco na água depois ele seca e craquela tudo e é literalmente o que acontece ali com o que ele teve no papel olha o roxo aqui que eu mexi a tampa olha como eles ficam essa craca aqui no fundo porque a aquarela não consegue se misturar direito e bem para fazer formar as cores e começa a ficar se separando né fica tipo duas fases e é isso olha o laranja aqui que é a mesma coisa aqui tá vendo ó e é isso essas são os pontos de vista da aquarela leo leo com o meu conhecimento aí de aquarela e experiência eu posso fazer outras resenhas de comparação com aquarelas escolares o que vocês acham? deixa aí nos comentários e deixa outras opiniões sugestões o que eu posso fazer por hoje é só e obrigada quem ficou aqui tchauzinho pra vocês tchau